Os alunos da Escola Municipal Pedro Algieri logo chegaram para conhecer de perto a maquete que mostra o ciclo da água do rio ao rio. Um projeto que já percorreu mais de 100 cidades no estado do Paraná. Então o projeto do rio ao rio é uma iniciativa da Sanepar, da Diretoria de Meio Ambiente, de levá-la a informação a respeito de todo o processo de saneamento, enfim, de tratamento de água e esgoto e resíduos sólidos que a Sanepar desempenha no Paraná de uma maneira mais interativa, mais clara, mais gostosa dos alunos principalmente, que é o nosso principal público, perceber, identificar então nessa maquete que acompanha esse ônibus, o Ecoexpresso. A aproximação com a realidade impressiona. No ônibus especialmente preparado para atividades de educação ambiental com maquetes e também painéis, os visitantes acompanham o caminho que a água percorre, das nascentes até chegar aos domicílios. O trajeto mostra a formação dos rios, os processos de captação e do tratamento da água. As maquetes exploram os cuidados que a Sanepar tem com o esgoto que sai dos imóveis até as estações de tratamento. Destacam ainda a diferença entre a rede coletora de esgoto e a galeria de águas pluviais. Os visitantes também podem observar a diferença entre a bacia hidrográfica utilizada para a captação de água de abastecimento público e a que recebe o efluente, que é o esgoto já tratado. Nesta parte do trajeto, é explicado como o lodo, proveniente do processo de tratamento de esgoto, pode ser utilizado na agricultura e como a empresa faz o tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos. Em todo o trajeto, o uso racional da água ganha destaque, assim como a conservação de matas ciliares e o consumo consciente dos recursos naturais. Por isso que a gente chama do rio ao rio, porque começa na captação da água bruta lá no rio, na fonte, no poço, e vai terminar no rio de novo com o lançamento do efluente. Então, todo esse processo deve ser feito de maneira responsável, sustentável, para a gente continuar usando esses recursos. Após receberem as orientações, os alunos aprovaram a experiência. Eu adorei esse ônibus por causa que ele mostra uma maquete que é sobre o organismo da água e como ela se refere ao conteúdo. Eu vou passar para todos os meus amigos para eles verem como é que é, para não desperdiçar muita água, senão o organismo vai ficar feio. importante para nós, porque se faltar água, a gente vai ficar com sede, daí não vai ter.